Fala pessoal, hoje vou contar uma coisa muito interessante do universo de Dragon Ball Heroes, o reino dos demônios. Então deixa seu like e bora pro vídeo. Mesh Kaburah é conhecido como o rei das trevas, é uma entidade maligna do reino dos demônios, e ele é o principal antagonista de Super Dragon Ball Heroes até o momento. Mesh Kaburah era o candidato à posição de Kaioshin do Tempo lado a lado de Klonoa, a atual Kaioshin do Tempo. Os dois receberam um ovo de Tok Toki e competiram para ver quem poderia criar a criatura com mais sucesso, sendo vencedor quem se tornaria o novo Kaioshin do Tempo. Mesh Kaburah tentou acelerar o crescimento do seu Tok Toki usando magia negra, no entanto, isso causou vários problemas. Ele tentou usar uma cópia falsa de Tok Toki, chamada Doki Doki, mas disso falhou. Nessa época, Temmiga era o seu subordinado. Devido a sua atrapaça, Mesh Kaburah foi selado num espaço além do tempo, onde fundou o Império dos Demônios e se tornou o rei das trevas. Em algum momento, Mesh Kaburah morreu, e isso resultou que o Império das Trevas se tornasse uma pequena facção chamada Time Breakers, no qual era comandada por Toa, com o objetivo de revivê-lo. Mesh Kaburah possui uma forma velha, na qual ele foi revivido, possui uma forma mais jovem, no qual ele teve seu desejo considerado por Shen Long, do reino dos demônios. Ele tem uma forma chamada Rei Demônio, e por fim, ele tem uma forma no qual ele consegue dominar o tempo e o espaço, no qual ele sempre quis. Esse estado é possível após absorver um buraco negro. Agora a gente vai falar de alguns demônios, a gente vai começar com a Toa. A Toa é uma mulher muito bonita, de pele azul clara. Ela é líder dos Time Breakers, que tem o objetivo de reviver Mesh Kaburah. Além disso, ela é uma cientista e é conhecida por Criamira. Toa era originalmente uma cientista brilhante no Rei dos Demônios. Ela criou e aliou-se a Mira, que ela denominava o Salvador. Um ser artificial criado pela condensação do DNA de vários combatentes fortes e casou-se com ele. Depois de se juntar a Mira, Toa atraiu o reino demoníaco e passou por conta própria a fazer suas pesquisas. Toa planejava coletar energia suficiente para quebrar o selo dos demônios. Além disso, procurava erradicar a linhagem de Sardin porque ela considerava uma ameaça. Ela e Mira tem um filho chamado Fu, que nem vamos falar daqui a pouco. Após juntar energia suficiente para conseguir romper o selo dos demônios, Mesh Kaburah lhe dá um presente, que é a fama deus-demônio. Desde então, Toa tem constantemente lutado contra a Patrulha do Tempo. Toa possui seguintes formas. Darkness Toa, que é uma forma que ela consegue após absorver energia maligna. Toa, deus-demônio, que é a forma deus-demônica que o Mesh Kaburah deu para ela. E a deus-demônio segunda versão, que é uma forma atualizada que o Mesh Kaburah deu para ela assim que ele conseguiu seu poder rejuvenescido. Mira é um demônio artificial feito por Toa, que tem como objetivo ser o mais forte do universo. Ele possui o DNA de vários guerreiros e atua com Toa e os outros Time Breakers a fim de juntar energia para rever o Mesh Kaburah. Mira, apesar de ser um membro do grupo de Mesh Kaburah, nunca é visto junto com eles, o que deixa ele com pouca participação. Mira tem as seguintes formas. O estado Berserker, que aprimora sua força. Super Mira, no qual ele utiliza seu sangue Super Saijin para criar sua própria versão. O modo Super Vilão, visto somente em Xenoverse 2. Uma transformação com Toa absorvida, que se iguala aos poderes de um deus-demônio e tem um design que lembra o Super Saijin 4. E por fim, uma absorção juntamente com o Mesh Kaburah, que foi uma criação de Toa. Algum tempo depois que Toa consegue certa energia para quebrar o selo do reino dos demônios, Daburah é revivido e aparece mais poderoso do que antes. E durante esse tempo, ele se alia aos Time Breakers, sendo chamado agora de Daburah China. Após o renascimento de Mesh Kaburah, Daburah consegue a forma deus-demônio, que permite com que ele lute contra Kid Buu com extrema facilidade, porém deixando sua guarda baixa e sendo absorvido no processo. Algum tempo depois, Toa resgata e atualmente ele continua a lutar contra a Patrulha do Tempo. Suas transformações são as formas de deus-demônio, primeira e segunda versão. Grave já foi um mago do reino celestial. No entanto, Grave decidiu juntar seu mago Demigra em seus atos malignos. Ao lado de Demigra e Puccini, Grave lutou contra a Kaioklonoa, que viria a ser a futura castanha do tempo. Após o assalamento no reino dos demônios, ele foi escolhido como deus-demônio e mandado aos Jogos do Céu, juntamente com a Puccini, que encadearam a transformação do céu para Cell X. Trunks e Vegeta se fundem para enfrentar Grave e depois de um tempo ele foge. Atualmente, ele continua a lutar contra a Patrulha do Tempo e suas transformações são a forma deus-demônio e a forma deus-demônio segunda versão. As suas habilidades são baseadas em técnicas com força, com ou sem o seu martelo e também habilidades de raio. Puccini ou Puccini era uma bruxa do reino celestial que juntamente com Grave e Demigra tramaram e enfrentaram a Kaioklonoa. Após o assalamento, ela foi selecionada para ter a forma deus-demônio e foi juntamente com Grave para mudar a história. Ela possui o poder de manipular poderes de um guerreiro que nem Toa e também tem técnicas baseadas em gelo. Ela possui as formas deus-demônio, primeira e segunda versão. Salsa é visto pela primeira vez ao lado de Meshcaburá, observando a Árvore do Poder e Tullis que estava com a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas. Um combate é iniciado, mas Tullis, após comer a fruta, se mostra mais forte do que ele, visto que o seu estado de deus-demônio ainda não estava estabilizado. Salsa é um espadachim e usa habilidades baseadas em vento. Autormente, sua transformação são deus-demônio, primeira e segunda versão. Chiron é um demônio que se autodomina o ceifador da morte. Ele possui uma força e é o demônio mais desequilibrado de todos, a ponto de matar seus próprios aliados se necessário. Ele foi escolhido por Meshcaburá a ser um daqueles que teria a forma deus-demônio. Ele é visto pela primeira vez no inferno enfrentando Janemba, o que mostra muito do seu poder, e também foi capaz de forçar Goku e Vegeta a se fundirem. Suas técnicas são baseadas em combos com a face. Chiron atualmente possui as formas deus-demônio, segunda e primeira versão. Demigra se proclama como o deus-demônio Demigra após sua ascensão. Ele está empenhado em instruir a história para criar uma nova, aonde ele deseja reinar livremente como deus do tempo. 75 milhões de anos atrás, Demigra era um bruxo do reino celestial que trabalhava ao lado de Klonoa na criação de Tok Toki. No entanto, ele também era um subordinado de Meshcaburá, o rival de Klonoa, e começou a tramar contra ela. Ele começou uma pesquisa suspeita usando Tok Toki, então causando uma distorção no espaço-tempo. Klonoa percebeu que ele estava agindo de forma estranha, e foi expor seus planos de detê-lo. Demigra e seus dois aliados, Buccini e Grazi, lutaram contra Klonoa diretamente, mas foram derrotados e seus planos foram expostos, juntamente com muitos magos do mal, incluindo Meshcaburá. Demigra foi preso num espaço que ele e os outros bruxos transformaram no reino demoníaco, antes de se tornar um deus demônio, Demigra fazia a parte do Império das Trevas, servindo diretamente sobre Meshcaburá, mas ele o abandonou para que ele pudesse seguir seus próprios objetivos. Eventualmente, graças a suas ambições, Demigra reuniu o que o suficiente para se tornar um deus demônio. Ele tentou dominar a Cúpula do Tempo e sequestrar Tok Toki. No entanto, a Cúpula do Tempo conseguiu detê-lo e o selou na rachadura do tempo. Enquanto estava preso lá, ele conseguiu seu poder mágico de volta. Então Demigra finalmente consegue o seu exército pessoal, formado por Robeloo e os Dragões das Trevas em suas versões Xeno, e resolve propor um trato perante a Patrulha do Tempo que estavam sem a casta do Tempo para governá-los. Demigra então propõe que ajudaria a eles desde que ele seja o líder, e atualmente une forças para poder derrotar Meshcaburá. Mas o que Demigra está planejando no futuro? Robeloo é uma demônio-mulher que atua ao lado de Demigra, não se sabe ao certo porque ela se aliou a ele e não aos demônios de Meshcaburá. Ela é inteligente, mas possui um lado doce, como foi visto quando Pan diz que ela é muito bonita. Ela, juntamente com Demigra, chega ao futuro em Dragon Ball GT, onde ajuda a Patrulha do Tempo que estavam tendo problemas contra a Dark Godita. Robeloo usa a magia que faz ela reverter ataques fazendo com que eles voltem para o seu usuário, sendo capaz de reverter ataques de Goku, Vegeta e até demorar em seu estado deus demônio na segunda forma. Ela também pode reverter objetos, sendo capaz de refazer a espada de Tranks, e até mesmo a máquina de Raios Blutsu na qual foi possível fazer Gohan se transformar. Fu é o filho de Toa em Mira. Ele possui uma personalidade infantil e sempre quer aprender a se divertir com algo. Apesar de ser descendente direto de Meshcaburá, ele não tem o menor interesse nos demônios. Ele aparece pela primeira vez em Dragon Ball Xenoverse 2, onde ao lado do protagonista muda a história a fim de torná-la mais divertida. Fu é muito presente na saga Planeta da Prisão, aonde ele reúne diversos guerreiros de várias épocas distantes, em especial Tranks, Goku, Vegeta e Cooler, na qual tempos depois transforma ele em Metal Cooler. Fu atualmente se encontra em seu laboratório apenas observando tudo. Fu, igual ao seu pai, possui sua versão de Super Saiyan chamada Super Fu. Suas técnicas são baseadas em combos com espadas. Vale dizer que Fu apareceu como um bebê pela primeira vez em Dragon Ball Online, assim como seus pais. Para finalizar o vídeo, eu quero botar alguns aliados que os demônios fizeram, que no caso foram o time dos Time Breakers, os próprios salagens Time Breakers que a gente conhece, como o Rei Vegeta, o Bardock, o Vegeta, o Broly e o Paragas. A gente também pode citar o Majin Fin, que é uma criação da Toa. A gente tem a Kaioshin do tempo, quando ela teve o controle mental feito pelo Mescaburá. E a gente tem os soldados demônios, que não costumam ter muito destaque, mas eles têm algumas versões diferentes. Um tempo depois que eu finalizei esse vídeo, saíram algumas coisas interessantes sobre os demônios, então vou citar aqui agora. A gente pode começar falando que os demônios Salsa e Chiron conseguiram a forma de os demônios acendidos, igual o Demigra tem. A gente também tem um flashback da Toa, enviando o Fu pra um lugar distante, principalmente ela não querendo vincular ele aos outros demônios. Isso também adiciona um pouco de passado ao Fu pra ver como é que foi. E pra finalizar, a gente vê a maioria dos demônios se rebelando contra o Mescaburá e estão ajudando a Patrulha do Tempo. A gente ainda não sabe como isso aconteceu, mas até o momento é a última coisa que a gente vê sobre os demônios. Então a gente fecha por aqui. Mas então eu acho que basicamente esse aqui foi o vídeo, pessoal. Eu botei muito empenho pra falar desse vídeo, eu sei que algumas pessoas não se importam com esses personagens, mas eu me orgulho bastante de ter feito esse vídeo, de ter pegado toda essa informação e botado num vídeo. Se você quer me apoiar, você deixa o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário qual o seu demônio favorito e bola algum tema aí pra mim poder fazer no futuro, que vai ser muito legal. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo mod e tchau!